Saudamos a todos com a paz do Senhor, pode soltar, número 3 Música Adore, mesmo em meio a luta Além de contemplar você, o Senhor te escuta Ouve, mesmo que o vento Glorifiquem aos judeus Música Glorifique e exalte ao Deus que não te esquece Com providência desce, hoje pra te ajudar Só Ele que pode Ele tem chave de madeira que abre portas de águas A vitória deságua nesta noite, hoje irmão no seu lar Olha Deus resolvendo o impossível Os dois estão olhando, isto é imbível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha Ele vai ganhar Se ordem no amor, tu tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse Olha Deus resolvendo o impossível Muitos filhos estão olhando Muitos filhos estão olhando Muitos filhos estão olhando Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus É só Deus É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha Ele vai ganhar Se ordem no amor, tu tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isso é coisa pra Deus Eu já disse que isso é coisa pra Deus Aleluia Aleluia Lázaro sai para fora Parte meu Enxergue agora Escude viúva de Nair Esse velório chegou ao fim Ei você que está à beira deste tanque Tome a tua cama agora se levante E para aqueles que estão me escutando O Senhor está curando Receba a cura de Deus O Senhor está curando Quem está curando Quem está curando Quem está curando Deus está fazendo o impossível O mundo vai dizer isso foi incrível O Senhor está curando O Senhor está curando A cura de Deus O Senhor está curando O Senhor está curando Para a cura de Deus Isto é coisa pra Deus Isto é coisa pra Deus Amém.